Desde pequeno, baixo rendimento físico e mental, isso me levou a procurar soluções dos meus problemas. Achei uma dieta plant-based, achei o crudivorismo e logo em seguida achei o higienismo. E não só vivo há 13 anos de comida crua, primariamente numa dieta composta de frutos e vegetais, como já fiz jejuns longos, o mais longo foi de 24 dias à base de água, o último na verdade 24 dias à base de água, refrigerante e batata frita, animais comendo de forma adequada, só que comendo menos, eles viviam consideravelmente mais. Jejum intermitente aumenta o tempo de vida em 1945, uma pesquisa mostrando que ratos aumentavam até em 50 dias ou mais, o tempo de vida do rato é muito curto, então isso seria considerável. Jejuar um a cada três dias aumentava o tempo de vida em torno de 20% e quanto mais eles jejuavam, mais havia uma retardação do crescimento de tumores, ou seja, os cientistas induzindo câncer nos ratos, quanto mais jejum eles faziam, mais lento desenvolvia os tumores. Dieta rica em carboidrato, pobre em proteína, aumenta longevidade. Hipócrates reconheceu o elo entre comida em excesso e morte precoce. No termos Luiz de Cornaro, em 1500, o primeiro a escrever um livro sobre o discurso de uma vida sóbria. Ele estava para morrer, os médicos dele falaram, come menos que você vai viver mais. Ele chegou até os 100 anos. Hoje em dia a gente já mostra em insetos e ratos, em dietas pobres em proteína e ricas em carboidrato, tendo maior tempo de vida mesmo com alimentação adlibitum, ou seja, à vontade. Eles comem bastante e mesmo assim vivem bem mais que os alimentados com dietas ricas em proteína. Alguns mecanismos como SIRT1, MTOR, MPK, insulina IGF-1, FGF-21, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Jejum melhora o processo nutricional. Menos comida, mais peso e força. Sérgio Morgulhos, mostrando há quase 150 anos atrás. A taxa de crescimento é independente da quantidade de nutrição. A utilização da comida pelo organismo é de acordo com a necessidade de seus tecidos e células. O impulso de crescimento prega o papel principal, não a quantidade de alimentos trazida para dentro dos órgãos digestivos. E por isso o crescimento após um jejum é muito mais similar ao crescimento embriônico. O que eles mostraram em animais, ao jejuar eles até perdendo 30%, 40% do peso, o Morgulhos e Vonselândia há quase 200 anos atrás, é que os animais, depois do jejum, eles se tornavam mais fortes e mais pesados. Como se a utilização da proteína fosse mais eficiente. E o animal, mesmo comendo metade das calorias que o animal jejuado, depois do jejum, mesmo comendo metade das calorias que o animal constantemente alimentado comia, ele ganhava mais peso do que o animal constantemente alimentado, só mantinha o peso. Ou seja, metade da comida para ganhar mais peso do que comendo o dobro da comida. Jejum mais longo da história medicamente supervisionado. 382 dias à base de água. Você está pegando leve, hein, Tadeu? Dois dias ainda é leve. 125 quilos perdido, publicado no Postgraduate Medical Journal e no Guinness Book. Ou seja, isso tem evidência científica em jornal de alto escalão. Jornal médico científico de alto escalão, isso não é brincadeira. Angus Barbieri, homem de 27 anos, jejuou por 382 dias, sem efeitos nocivos. Sem efeitos nocivos, né? Entrando para o Guinness Book de 1971 como o jejum mais longo da história, perdendo 125 quilos, chegando aos 82 com apenas águas, chás e infusões. Cinco anos após seu jejum, seu peso permanecia instável. Tomou apenas alguns suplementos vitamínicos. Restrição calórica protege do câncer por menor mitogênese e tumorigênese. Na palavra de Bruce Ames, um decano de Harvard de quase 100 anos, com centenas de publicações médicas científicas nos principais jornais médicos científicos, o maior toxicologista do mundo, alegando que restrição calórica aumenta o tempo de vida, diminui a incidência de câncer e dá taxa de mitogênese que é ligada a mutagênese e carcinogênese. Ou seja, o que eles estão mostrando é que quanto mais a gente come proteína e caloria, mais a gente liga mitogênese, divisão de nova mitose, ou seja, geração de novas células. E isso inibe, quanto mais mitogênese, mais tumorigênese, geração de novos tumores, e mais mutagênese, geração de mutações nas células, no DNA. Em roedores, calorias podem ser o mais interessante cancerígeno. Restrição calórica comparada a uma adlibitum significantemente aumenta o tempo de vida em ratos e expressivamente reduz a taxa de crescimento do câncer. Dieta que imita jejum promove regeneração múltipla dos sistemas, aumenta a cognição e tempo de vida útil. Ou seja, nas palavras do principal pesquisador de jejum da atualidade, câncer, Walter Longo, mostrando que quando o organismo entra em jejum, se a pessoa é hipertensa, o organismo torna ela normotensa. Se ela é hipotensa, o organismo torna ela normotensa. E todos os sistemas, cardiovascular, muscular, esquelético, respiratório, todos são direcionados à saúde. Todos começam a se regenerar no segundo que a gente começa essa autofagia, esse processo de jejum. Então, restrição dietética promove alterações metabólicas e celulares que afetam a inflamação e o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é os radicais livres, quando ficam desequilibrados no organismo. Otimizam o metabolismo energético e aumentam a proteção celular. Em ratos, jejum intermitente. Jejum protege contra diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e doenças neurológicas. Em seres humanos, tem efeitos benéficos em insulina, glicemia, proteína C reativa e pressão arterial. Maior resistência ao estresse físico e mental a nível celular. Aumento do tempo de vida. Independente de genes para longevidade. Aumento de células progenitores, tronco e regeneração. Menor gordura visceral. Uma coisa muito interessante do jejum. Ele queima a gordura visceral primeiro e não a subcutânea. Ou seja, ele vai na gordura ruim. Ele não pega a gordura boa primeiro. Ele é inteligente. Ele come o menos essencial para o essencial. A pessoa, às vezes, pode morrer jejuando. Já não é jejum, é inanição. Nós, higienistas, diferenciamos jejum de inanição. Jejuar é até o término das reservas de gordura corporal. Inanição é depois do término das reservas de gordura corporal, até a morte. O corpo indica muito antes de entrar inanição que ele precisa de comida de novo. E esse que é o interessante. O organismo pode morrer, mas o cérebro e o coração estão praticamente intactos. Ele sabe aonde que ele deve ir sem priorizar o menos essencial. Sistema... Tem muita gente que não usa o cérebro, mas... Estou brincando. Mas o cérebro continua sendo essencial em todas as situações. Menor incidência de câncer e lesões de pele. Sistema imune rejuvenescido. Retardo na perda da mineralização óssea. Neurogênese do hipocampo. Menor IGF-1 em atividade da PKA. Ou seja, IGF-1 é o hormônio correlacionado ao câncer. Aumento em neurod1, um fator neurotrófico. Melhor performance cognitiva. Redução de biomarcadores para envelhecimento, diabetes, doença cardiovascular, câncer. Sem efeitos colaterais. Melhor forma de reduzir pressão arterial cientificamente comprovada. Isso aqui é uma pesquisa publicada pelo Alan Goldhammer, que é o principal supervisor de jejum da atualidade higienista. A principal clínica no mundo. Publicando num jornal médico científico, mostrando que mais eficaz de perda de peso, dieta vegetariana rica em fibras, corte no consumo de álcool, exercícios físicos, remédios, restrição no consumo de sódio, combinação de dieta saudável. Jejum é 10 vezes mais eficaz, caindo 37 pontos na pressão sistólica. Enquanto perda de peso, por exemplo, cai 2 pontos na pressão. Total ingestão, restrição proteica mais eficaz que a ingestão calórica. Isso aqui? E depois uma realimentação vegana por uma semana. Todos os pacientes conseguiram remover os remédios de hipertensão e 90 deles voltaram a ser no amor tensos. Em duas semanas, praticamente. Duas a três semanas, quase. Restrição proteica mais eficaz que restrição calórica. O que eles estão mostrando agora é que antigamente se focava muito em restrição proteica porque estudavam muitos ratos. Mas, seres humanos, por serem feitos por uma dieta hipoproteica, restrição proteica funciona até melhor do que restrição calórica em nós. Reduzir os níveis de IGF-1 e a proporção IGF-1 para IGF-PP-3. Ou seja, como eu falei na minha palestra sobre câncer, IGF-1 é o hormônio mais quente hoje em dia estudado sobre câncer e IGF-PP são as proteínas. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal